Amagurado pela dor de uma saudade Fui ver de novo o recanto onde eu nasci Onde passei minha bela mocidade Voltei chorando com a tristeza que senti Vi a campina que eu brincava com um maninho Vi a palmeira que meu velho pai plantou Chorei demais com saudades do velhinho Que Deus do céu há muitos anos já levou E onde estão meus estimados companheiros Se foram tantos janeiros desde que deixei meus pais Adeus, lagoa, poço verde da esperança Meu tempinho de criança que não volta nunca mais Meu pé de cedro desfolhado e já sem vida Sinal amargo de uma rosa e a esperança Um monjolinho quer ouvir sua batida A embalar a minha alma de criança Manso regato que brotava lá na serra Saudosa fonte que alegrava o meu viver Adeus paisagem, céu azul da minha terra Rincão querido, rincão querido E onde estão meus estimados companheiros Se foram tantos anos já levando companheiros Se foram tantos janeiros desde que deixei meus pais Adeus, lagoa, poço verde da esperança Meu tempinho de criança que não volta nunca mais Eu não sei se não, eu 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 sei se não,